Neste vídeo iremos explicar-lhe como utilizar e tirar o maior proveito da Cashback App. Se ainda não possui a app da Cashback World, basta pesquisar por Cashback App na Apple Store ou no Google Play e fazer o download gratuito. Quando o download estiver concluído, é só fazer o login e começar a poupar. Assim que abre a app, terá logo a nossa página principal. Nesta página pode encontrar os deals que as empresas fazem, as ofertas especiais que estão a decorrer e ainda algumas notícias do mundo Cashback. Algumas funcionalidades irão variar consoante o sistema operativo do telemóvel. Caso tenha um iPhone, as funcionalidades encontram-se na parte de baixo. Caso tenha um Android, as funcionalidades encontram-se na parte de cima, do lado direito. Se quiser procurar uma empresa aderente, basta clicar no segundo ícone a contar da esquerda se tiver a utilizar um iPhone. No caso do Android, é o primeiro ícone a contar da direita. Por pré-disposição, pode ver as empresas aderentes em modo lista. Se preferir, pode ver no modo mapa. No iPhone, pode visualizar o mapa no canto superior esquerdo. No Android, tem um ícone do mapa na parte superior, ao lado de Empresas Aderentes Encontradas. Escolha a empresa aderente que deseja. Se estiver a utilizar um iPhone, clique em Direções. Se estiver a utilizar um Android, clique na Morada do Estabelecimento. Em ambos os casos, após este passo, irá abrir o seu GPS e será fornecido o caminho para chegar à empresa que escolheu. Assim que chegar à empresa aderente, pode utilizar o Cashback Card disponível na sua app. No iPhone, pode encontrar o seu cartão ao clicar no ícone do meio. No caso do Android, clique na bolinha rosa no canto inferior direito e selecione o Cashback Card. Uma dica interessante sobre a app é que, se quiser, também pode agitar o seu telemóvel para fazer aparecer o seu cartão. Para obter os seus benefícios, é só apresentar o código de barras ou o QR Code. Caso pretenda ver o quanto já acumulou em benefícios, no iPhone, clique no segundo ícone a contar da direita. Aqui também pode encontrar as compras que já efetuou, as suas lojas favoritas e recomendar gratuitamente os serviços da Cashback World. Se tiver a utilizar o Android, clique no botão rosa novamente e encontre os benefícios acumulados, mais os seus deals e lojas favoritas. Não se esqueça que, se quiser ver as suas compras e recomendar os serviços, basta aceder ao menu disponível no canto superior esquerdo. Aproveite e recomenda hoje os benefícios da Cashback World aos seus amigos. Poupar é ótimo e partilhar com os amigos é ainda melhor. Boas compras!